Samsung Galaxy A73 ou Samsung Galaxy S22 Ultra? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Galaxy A73 como no Galaxy S22 Ultra, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A73 pesa 181 grama e tem 7,6 milímetros de espessura. Já o Galaxy S22 Ultra pesa 228 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela O Galaxy A73 vem com uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 393 ppi. Já o Galaxy S22 Ultra vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas Quad HD Plus com 120 Hz com 500 ppi. Referente às câmeras No Galaxy A73 você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas cuja câmera principal é de 108 megapixels e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide e mais duas câmeras de 5 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já no Galaxy S22 Ultra você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas cuja câmera principal é de 108 megapixels e mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Galaxy A73 vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o Galaxy S22 Ultra vem com uma câmera frontal de 40 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A73, você vai encontrar o processador Snapdragon 778G, com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S22 Ultra se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A73 ou Samsung Galaxy S22 Ultra? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só! Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!